MV News traz a seguinte notícia Conta de luz continuará com bandeira vermelha em outubro A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, manterá na cor vermelha a bandeira tarifária referente ao mês de outubro Com isso, as contas de luz virão com acréscimo de 4,50 a cada 100 kWh consumidos O sistema de bandeiras tarifárias permite a cobrança de um valor extra na conta de luz Que varia de acordo com o custo de geração de energia Esse valor adicional é indicado pelas bandeiras verde, amarela e vermelha De forma a informar ao consumidor se ele está pagando mais caro pela energia A bandeira verde indica condições favoráveis de geração de energia Situação que não resulta em acréscimos na tarifa A bandeira amarela indica condições de geração menos favoráveis Nesse caso, a tarifa sofreria acréscimo de 2,50 para cada 100 kWh consumidos